Música Casa arrumada, cada cadeira no lugar. Paredes pintadas e todo o espaço decorado e confortável para receber seus novos moradores. Construído em tempo recorde, 29 dias, esse é Rosudanin, o novo templo do bairro São Braz, em Belém do Pará. Eu acho que é um resgate daquilo que era antigamente, em que as pessoas eram tocadas, eu imagino isso sendo um avivamento. Uma celebração e tanto para este momento. Membros dos demais templos do bairro estiveram presentes na inauguração. O dia 2 de setembro de 2016, com certeza, ficará marcado como mais uma conquista da Assembleia de Deus em Belém. O bairro São Braz agora possui seis templos, completando a meta de um templo para cada 3 mil habitantes. Música